Olá, irmãos, amados irmãos em Cristo, e principalmente os irmãos da Casa Espírita Francisco Xavier, localizada ali na Rua Caju, número 87. Estamos aqui nos renovando, nos adaptando, conforme o isolamento social nos pede, mas nunca deixando de lado a nossa fé, a nossa oração, a nossa comunicação. E sendo assim, nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, e vamos ver o que nos cai neste momento. Caiu para nós o capítulo 5, Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, Paris, 1863. Quando a morte leva os mais jovens, em vez dos mais velhos, sem nenhum critério, segundo o nosso entendimento, Dizemos frequentemente, Deus não é justo, pois sacrifica o que é forte, útil e tem um futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos e que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe ao levar a criança que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é aí que precisam elevar-se acima do plano terreno da vida, para compreender que muitas vezes o bem está onde se acredita ver o mal, e que a sábia previdência está onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina com o mesmo valor que medem a sua? Será que o senhor dos mundos iria querer, por um simples capricho, impor alguém penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditarem melhor a respeito das dores que atingem a todos, nelas encontrarão sempre uma razão divina, razão regeneradora, fazendo com que os interesses humanos sejam colocados em último plano. Acreditem em mim, a morte é preferível mesmo numa encarnação de 20 anos. A esses desregramentos vergonhosos que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear o cabelo dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um benefício concedido por Deus, para aquele que parte, pois assim ele fica preservado das misérias da vida, ou das seduções que poderiam arrastá-lo para a perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Deus apenas julga não ser mais necessário que ele permaneça na terra. Todos consideram ser uma terrível desgraça, quando uma vida cheia de esperança é interrompida tão cedo. De quais esperanças estão falando? Das esperanças da terra, onde aquele que morreu poderia ter brilhado, construído seu caminho e sua fortuna. Por acaso consideram nulas as esperanças da vida futura? Preferem as ilusões da vida passageira que levam na terra? Acham que é mais importante ter uma posição entre os homens do que os espíritos felizes? Alegrem-se em vez de se lamentarem. Quando Deus retirar um de seus filhos desse vale de misérias, não será egoísmo querer que ele permaneça aqui sofrendo junto com os que ainda precisam ficar? Essa dor se concebe entre aqueles que não têm fé e que veem na morte uma separação eterna. Porém, os espíritas sabem que a alma vive melhor quando está livre de seu corpo físico. Mães, saibam que seus filhos bem amados estão por perto, que seus corpos fluídicos e seus pensamentos as envolvem e as protegem. As lembranças que deles guardam os enchem de alegria. Por outro lado, as dores que sentem pelos familiares que já partiram causam-lhes muitas perturbações, pois representam uma revolta contra a vontade de Deus. Aquele que compreende a vida espiritual deve fazer vibrar seu coração em favor desses entes queridos que já desencarnaram. Se pedir a Deus para que os abençoe, sentirá uma consolação tão grande que até mesmo suas lágrimas secarão. Sentirá também uma fé grandiosa que lhes mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, amados irmãos, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que foi lido, falar sobre a morte, falar sobre a perda. Nós espíritas sentimos, nós espíritas choramos, com certeza, todos nós, porque cada um interpreta a morte de uma maneira. E todos nós sentimos esta ausência. Mas como foi dito aqui, o que morre, amados irmãos, é a matéria. É este corpo físico que nos foi dado como empréstimo para essa encarnação. O espírito permanece vivo. Porque no momento que nós dissemos, morreu. Não. Na verdade, a morte significa a vida. A verdadeira vida. Porque para onde ele vai? Ele retorna para a pátria espiritual. E lá ele é cuidado com todo amor e carinho. Como diz na Bíblia, como diz no Evangelho, nas Escrituras, a casa do Pai tem diferentes moradas. E nelas, todas habitam seres que são amados e cuidados, com todo amor e carinho. Como nós aqui, amados irmãos, nós somos todos cuidados, com muito amor e carinho. Muitos de nós têm dificuldade de falar na morte. Quantos nas criações anteriores, lá atrás, ai, não pode dizer essa palavra, porque atrai. Não. Vamos olhar a morte com carinho, com atenção, com cuidado. Vamos olhar o ser, viver cada dia. Não esperar que a morte nos seife, os entes queridos, para sentir a revolta, a culpa. Não, amados irmãos. A gente está vendo agora com o Covid-19, tantas perdas, tantas mortes. Mas também, no momento que essas mortes estão sendo feitas, estão ocorrendo, no caso, muitos seres também estão nascendo. Antes, nós dizíamos o tempo todo que não tínhamos tempo. E agora, o que fazemos com esse tempo tão precioso que está à nossa disposição? nós olhamos o nosso irmão, quem está conosco, na caminhada, com carinho, com amor. As redes são importantes, sim, elas nos ajudam, como está fazendo agora. Olha só, nós vamos nos reinventando. Através de um celular, nós estamos conversando. E isso é muito bom. Mas isso também tem que ser dosado. Porque o celular, ele não substitui o afeto. Ele não substitui o olho no olho. Ele não substitui um abraço apertado, um beijo, um carinho, um afago. Quem de nós não gosta disso? Todos nós. vamos viver o hoje, amados irmãos. Vamos cuidar de nós, primeiramente. Vamos entender que todos nós temos o horário da chegada, o horário do nascimento, e temos o horário de retornar para casa. Embora muitas vezes não entendamos, mas temos que retornar. Então vamos fazer o nosso hoje, o nosso melhor. O nosso melhor. Vamos agradecer por este Covid-19 que nos colocou todos nós em isolamento. Para quê? Para fazermos uma reflexão. Para revermos valores, para vermos o que realmente importa. E isso é um processo individual de cada um. Estamos todos nós em constante aprendizado. Todos, todos aprendendo uns com os outros. Sabemos disso. Cada um está num momento de evolução. Mas que possamos fazer o nosso melhor, independente de quem seja, independente para quem for, que possamos fazer o nosso melhor. Nós devemos deixar morrer o homem velho, que não nos serve mais. Por quê? Porque nós já temos o entendimento. Nós não somos mais ignorantes. Temos dificuldades? Sim, muitas. Estamos em constante aprendizado? Sim. Levantamos, caímos. Mas como diz nas próprias escrituras, no próprio evangelho, vamos perdoar. 70 vezes 7. Primeiro a nós, amados irmãos. para depois podermos aprender a perdoar o nosso irmão. Somos falhos, mas caímos, levantamos e prosseguimos. E assim é a vida. É um constante renascimento. Cabe a cada um de nós escolhermos. Muitas pessoas, neste isolamento, estão ansiosas, estão tristes, deprimidas, comendo compulsivamente. não fazem parte do grupo de risco, mas pelas atitudes, pelas atribulações, acabam tornando-se. Então, onde é que nós vamos ter o nosso alicerce? Na fé. Nós arrumamos tempo para tantas coisas. e agora não temos mais desculpa para orar, para mexer na terra, para escutar o canto dos pássaros. Ah, dentro de casa, na janela, sim. Mas os pássaros continuam voando. Continuam livres lá fora. Vocês já pararam para observar como é lindo? Como é lindo o nascer do sol, o pôr do sol, o canto dos animais? Estamos tendo tanto tempo, amados irmãos, para observarmos o que está ao nosso redor, para observarmos quem está conosco na caminhada. Vocês já pararam para conversar a respeito? Vocês já pararam para fazer o evangelho no lar? Para fazer uma prece? Para agradecer o alimento? Isso todos nós podemos, amados irmãos. Todos nós. em vez de ficar na frente da televisão, ouvindo sobre mortes, que fazem parte da vida. E é este o nosso tema. As mortes prematuras. E com esta pandemia, não estão falando das mortes prematuras, porque onde que elas estão mais pegando? Os idosos, os pacientes crônicos. são mortes, mas são mortes. E a morte não tem idade. Ela causa dor, ela causa sofrimento, ela causa saudade, tristeza, lágrimas. Independente da idade. Então, vamos fazer o nosso melhor. Vamos olhar a morte com os olhos do coração. Vamos olhar a morte como a verdadeira vida. Que é renascer. É voltar para casa. As leituras nos dizem, nos livros espíritas, que ao nascer, nós festejamos, ficamos extasiados com a chegada de um novo ser. E ele chora. Ele chora por quê? Porque ele está vindo para um lugar que ele desconhece. Lá, ele era muito amado, ele era muito cuidado. Não que aqui não vá ser, com certeza. Mas ele, ele fez um contrato. Lá, eles planejaram esta encarnação. E aqui, ele chora. E quando eles retornam para casa, quem chora somos nós. Nós que choramos. Por quê? Com saudade daquele ser, daquele ente querido que permaneceu conosco aqui por um período. e assim somos todos nós. Isto é certo, amados irmãos. Todos nós temos um tempo. Então, vamos aproveitar este tempo. Vamos ser pessoas melhores. Vamos valorizar o amor, a tolerância, a tolerância, a paciência, a resignação. no nosso lar. No nosso lar, na nossa família, está o verdadeiro aprendizado. Nele se reúnem os espíritos difíceis, os espíritos amigos, os desafetos. e graças a Deus, Deus nos dá o véu do esquecimento. Porque já pensou nós termos que conviver com alguém que nos fez mal no passado e nós tivermos que nos lembrar disso? Então, olha só. Deus é tão cuidadoso, Deus é tão amoroso para todos nós. vamos amar, vamos cuidar, vamos agradecer. Vamos agradecer até esta morte que nos faz chorar. Mas vamos agradecer pelas lembranças que ficaram, pelo convívio, pelo aprendizado. e vamos aproveitar os nossos dias. Não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Amanhã nós não sabemos se iremos acordar, se iremos ver aquele irmão querido, aquela pessoa amada. Tu já disseste hoje eu te amo? A gente não diz só eu te amo por marido e a mulher. a gente diz para o filho, a gente diz para a avó, a gente diz para o amigo. Vocês já agradeceram a presença deles na vida de vocês? Agradecer. Agradecer não é vergonhoso para ninguém, amados irmãos. Vamos agradecer. vamos ter gratidão até pelaquelas pessoas que nos são mais difíceis, porque são elas que nos fazem pessoas melhores. Assim como o amor, a morte, são palavras curtas, mas de um significado muito forte. pensemos nelas. Agradecemos por elas. Agradecemos por elas. fazer a nossa. Agradecer a nossa. Agradecer esse precioso tempo para refletirmos, para nos melhorarmos. desejo paz, paz, luz e bem a todos. Que assim seja.